É verdade, né? Esse cara realmente está um pouco mais difícil, tá ligado? Uh! Mano, eu ouvi um vídeo falando, um cara falando sobre o gol, que é verdade, mano. Tipo, o cara do que passa, os goleiros estão ficando melhores, goleiros maiores. E o gol acabou ficando pequeno, irmão. Porque, tipo, aí eu vi um cara querendo que... Tem alguma pessoa falando em aumentar o gol mais um pouquinho, tá ligado? O dinheiro é muito grande, mano. Pra fazer gol no dinheiro aí, tem que ser um canto muito forte, mano. Ei, mas ele deixa o canto todinho. Não, mano. Mas pra o cara chutar mesmo, porque ele sabe que chega. Olha lá, quer ver? Já fica lá, já. Uh! Vamos? Um bom. Um bom, um gol. Um bom, um bom controle, mas um gol, um bom, um bom controle. Um bom, um bom controle. Ótimo, até, um bom. Ficou na hora, ela tá na parte branca aí, ó Aqui tá mais alto, irmão É, então Ih, já apelou Mas, Rabi Já foi quanto? Quatro, né? É, só foi quatro Só foi quatro Nice, meu Ai, Jardim Tá pesado pra caralho Vai de puta Vai lá, vou virar o pé, ele vai só dar uma chapada Isso aí, ó Já vou dar uma calma pra você, viu? Vou te... Vou te compensar, meu Isso aí é só virar o pé Foi muito... Tá aberta, viu? Caralho, fiz uma venda porra Tá bom, eu dou esse cupido, dá pra fazer um videozinho pra postar depois Sem cortar o quê? Epa Oi, 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 oi Alto! Oi, 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 oi Não, 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 não Se você Olha, faltou cinco, sei o que? O que? Manda Fechar com chave de olho, irmão Não, 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 não Não faço se der Change, change Change Caralho, irmão Caralho, irmão A batida foi boa, velho A do Neca Essa é a do Neca, pô Três dedos, Neca Aquela, não é cara A do Gareuca mesmo Aquela, Neca Aquela Já tava lá, filho da mãe, velho Não, sai antes Os caras sempre sai antes Os caras também já tá dizendo mal Batida lá do pé dele Mais gol Ai, hein Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, lito Ai, oi Ai, d'o Ai, vire Ai 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 Pô, esse aí é só assim Virou o pé de aéreo Tirar ele mesmo Só bate o cara e bate assim, o cara acertar o gol Ele não pega nunca O cara bateu assim Vou chapar agora Foi três, né? Mais duas Tô fazendo uma força A bola tá... Não, tá quase Aqui, aqui, aqui Ele tá com medo da bola, mano Ele tá com medo da bola Vem Três Três Quatro Alto! Cristiano, Cristiano Alto! 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 Boa! Boa! Vamos fazer pra sair pro cima, hein? Dois Dez chutes Dois Ele é strong Last go, last go Last go Last go Bora foliar Last go Nice, Kapi Yeah! Yeah Kapi Nice 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 go Let's go Nice 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 Last one Last one Nice 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 Yeah! 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 Nice 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 Nice